Olá amigos do canal Expresso Esportivo, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos trazendo para vocês um vídeo dos tenistas brasileiros no Top 100 Mundial desde a era aberta do tênis. Caso ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, nos ajude a chegarmos a 3 mil inscritos. O Brasil já teve vários e vários jogadores no Top 100 do ranking mundial no tênis. Isso na simples masculina. Então vamos a eles! Alexandre Simoni, 96º no ano de 2001. Roger Guedes, 93º no ano de 79. Fernando Roese, 92º do mundo em 92. Danilo Marcelino, 91º do mundo no ano de 1991. Tiago Alves, 88º do mundo no ano de 2009. Givaldo Barbosa, 82º do mundo no ano de 1985. Ivan Klee, 81º do mundo no ano de 1986. Também no número 81º do mundo, Edson Mandarino, em 75. Tiago Monteiro, tenista que está na ativa ainda, chegou ao número 74º do mundo no ano de 2017. Também em 74º do mundo, João Soares, no ano de 1989. João Souza, o nosso feijão, chegou na posição de número 69, em 2015. Júlio Góes, 68º do mundo no ano de 85. O batalhador Rogério do Ultrasilva, chegou na posição de número 63, no ano de 2017. Marcos Daniel, número 56º do mundo no ano de 2009. André Sá, que foi também um excelente duplista, chegou à posição de número 55 do mundo no ano de 2002. Ricardo Melo, chegou ao número 50 no ano de 2005. Cássio Mota, número 48º do mundo, em 86. O americanense Flávio Sareta, 44º do ranking, em 2003. Carlos Kimaheer, 36º do ranking, em 86. Jaime Oncins, 34º do mundo, em 93. Marcos Ocevar, número 30º do mundo, em 83. O talentoso Luiz Máter, 29º, em 1989. Fernando Meligene, 25º, em 1999. O lendário Thomas Koch, 24º, em 1974. O canhoto de Tietê, Tomás Belutti, 21º, no ano de 2010. Gustavo Curtin, o nosso manezinho da ilha, número 1 do mundo, no ano de 2000. Então é isso galera, espero que tenham gostado do vídeo. Estes são os nossos tenistas, top 100, desde a era aberta do tênis, que começou em 1973. Aproveitando, assista a outros vídeos de tênis, que temos em nosso canal. Deixaremos os vídeos, no final, deste vídeo. Obrigado por estarem conosco novamente, e até a próxima.